Você tem um jeito Nunca fui assim com outra pessoa Sei que é amor Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração só bate por você Seu amor é tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar Seu amor é tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Que eu tenho pra te dar Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho também receber Quero ter na boca o gosto do seu beijo O meu sentimento é mais do que desejo O meu coração só bate por você Seu amor é tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar Seu amor é tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Seu amor é tudo o que eu quero Seu amor é tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer eu sei que vou te amar Seu amor é tudo o que eu quero Em cada estrela brilha um pouco do amor Que eu tenho pra te dar Música